Daquita da Daragacia, Mário, quem está em casa, a gente vai mostrar agora como foi hoje pela manhã o sepultamento da psicóloga Fabiana Maia Velas, de 45 anos. Muita comoção, desde a saída na Fazenda Fortuna, zona rural de Paraú, até o cemitério que fica na entrada da cidade. Vamos acompanhar agora. O corpo da psicóloga Fabiana Maia Velas, de 45 anos, foi velado na Fazenda Fortuna, da família, na zona rural da cidade de Paraú. O acesso foi restrito aos familiares e amigos mais próximos. Antes da saída do cortejo, houve um culto, uma oração de despedida. Fabiana Maia Velas deixou uma filha especial, de 20 anos. Por volta das 9 horas, o cortejo saiu para o cemitério. Cavaleiros acompanhavam o caixão até a saída da fazenda. Na entrada da cidade de Paraú, homenagens de atletas do judô. Fabiana treinava artes marciais. Muitos moradores também vieram receber o corpo da psicóloga, as margens da rodovia. Após a primeira homenagem, as pessoas vieram a pé, acompanhando o cortejo, no caixão da psicóloga Fabiana Maia Velas. Toda a cidade se mobilizando, com salva de palmas, os atletas que treinavam artes marciais com ela. Uma comoção muito grande, bem próxima à entrada do cemitério, aqui em Paraú. Veja bem, quantas pessoas, o fato que parou a cidade de Paraú, na manhã dessa quinta-feira, muita gente na rua, na rodovia que dá acesso aqui ao cemitério. Olha só. O corpo chega ao cemitério Divino Espírito Santo, na cidade de Paraú, e não há dispersão, todos acompanham o cortejo. Aí dona Dalva Frento, sendo abraçada por um familiar, a mãe da psicóloga, dona Dalva Maia, mãe da psicóloga Fabiana Maia Velas. Um dos momentos difíceis. Ela se abraça agora ao Sr. Rezende, que é a irmã dela, o tio da psicóloga, a retirada do caixão. Vai ter o apoio aqui dos atletas que treinavam com ela artes marciais, que desde o início, desde a entrada da cidade, fazem essa homenagem. É uma pessoa de jovialidade, uma pessoa que estudava o comportamento, de uma estima muito boa, através dos seus vídeos, das suas mensagens, especialmente com o trabalho técnico no campo da psicologia. É um sentimento de profunda dor, profunda tristeza. A gente que teve a oportunidade de compartilhar com ela experiências de trabalho no CRAS da cidade. Ela que era uma pessoa que estava sempre disposta a ajudar o próximo e a levar com o seu conhecimento uma futura geração para a vida, dizer que a gente sempre tem que ter amor e esperança ao próximo. Então, o nosso sentimento hoje é de profunda tristeza. A gente perde não só uma amiga, mas uma grande profissional. Esse foi o momento em que o caixão já desceu a essa futura. Amigos, atletas, familiares, todos ali em volta. Todo mundo vai colocar um pouco de areia. Eles aplaudiram aqui. A informação de que a mãe não teria passado bem, teria sido levada daqui. Em função da situação que ela está, um momento difícil. Para todos. Ela era faixa azul, era isso? Faixa azul. Ela praticava artes marciais com a gente e, por algum tempo, já fazia algum tempo que ela não estava treinando, por se dedicar ao fisiculturismo, mas, com certeza, ela fazia parte da nossa família. Se ficar na entrada da cidade, naquela homenagem ali, imagina a sensação, né? Nós sentimos uma obrigação, né? Era o mínimo que a gente poderia fazer nesse último momento, né? De homenagem a ela, pela pessoa que ela representava para a gente, na nossa família, a infantaria. E era o mínimo que a gente poderia fazer para ela nesse último momento. Dona Adalva, a mãe de Fabiana, já não suportava mais de tanta saudade. Mal conseguia falar. A gente sabe que para a mãe, Dona Adalva, é a dor mais profunda do mundo, que a senhora está passando, né? Nossos sentimentos, viu? Obrigada. É muito grande, realmente. Eu não desejo para ninguém, meu Deus. Muito grande. Uma saudade da minha filha, que acabou de ficar aqui, meu Deus. Que Deus me conforte. É isso. Muito obrigado. Nossos sentimentos. Dona Adalva, a princípio, é uma mulher extremamente forte. Desde ontem, que a gente foi à Fazenda Fortuna, conversamos com familiares, filmamos o limite que eles permitiram, respeitamos, como sempre fazemos, a dor daquela família inutada, que chorou tanto hoje. Uma comoção enorme, Mário, na cidade de Paraú, em toda a região, pelo que aconteceu. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco a gente pode voltar com outras informações. Lembrando que o principal suspeito foi transferido agora há pouco para Caraúbas e por volta de 13, 14 horas passa para a audiência de custódia que é uma praxe na justiça brasileira. Mário César, eu volto com você. Ok, muito obrigado então, Rogério Fernandes. Obrigado pelas informações aqui na tela da audiência. E claro que você vai voltar para dar o resultado dessa audiência de custódia, que vai acontecer hoje ainda. Daqui a pouco, quem sabe, acontece essa audiência de custódia para saber qual será a decisão da justiça. Se vai ter ou não a prisão preventiva decretada. Um abraço, Rogério. Daqui a pouco você pode voltar, com certeza, absoluta, meus amigos telespectadores. Olha, é o seguinte, eu tinha algumas perguntas até a fazer ao delegado, mas vamos aguardar com muita expectativa a decisão já na audiência de custódia. Porque se a prisão preventiva for decretada, acabou. Ele vai pagar pelo que ele cometeu contra exatamente a psicóloga. vários golpes ele aplicou.